Olá, aqui é o Marcílio, minha tradição de Edson Campos. Eu não sei se vocês estão lembrados, no meu canal tem aí a respeito do decantador primário. Entendeu? Que eles retiram dejetos sólidos, né? Antes dele rodar o sistema, né, gente? Porque evita, né? A contaminação por amônia, né? Excesso de alimento. Entendeu? Eles retiram tudo. O decantador primário, tá ali dentro, ali, ó. Inclusive tem um vídeo aí que eu coloquei ali pra fora, né? Pra poder mostrar como é que ele é feito, entenderam? E automatizei ele, né, pra poder deixar ali, ó. Então, cara, ele ficou muito bom, pessoal. Ficou muito bom o negócio. Não tô tendo mais aqueles problemas tanto que eu fazia. Tinha que fazer limpeza de tudo isso aí. Entendeu? Faz umas três semanas, quase um mês, que eu não faço limpeza no sistema. O decantador primário tá funcionando aqui, ó, beleza? E tem bastante tilápia, ó. Tem bastante tilápia aí no sistema, tá? Aí eu bolei um outro dispositivo. Dispositivo por quê? Porque ele é um triplo, né? Ele é um... Uma estufa, entenderam? É um tanque, né? E é um... Não é um dissipador. Ele é como se fosse um container pra não deixar a temperatura fria sair e nem a temperatura quente também sair. Quer dizer, não dissipar a temperatura que tiver lá dentro. Entendeu? Porque ele é térmico. Totalmente térmico. Entendeu, gente? Então, eu tô instalando um filtro biológico aqui e eu gostei do meu decantador primário, né? Porque futuramente, com certeza, vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? E os peixes vão crescer. E os bichos fazem muita, né? Faz muita sujeira. Entendeu? Então, acontece. Montei outro. Só que aquele ali, que tá ali dentro, ele fica submerso, né? Ele fica dentro, né? Não é submerso. Ele fica acima um pouco do nível da água, né? E saindo água pras laterais, né? Rodando também no decantador primário, né? Nos outros vídeos tem aí, viu, gente? Aí acontece. Como ali eu tenho uma caixinha pequena e eu não quero colocar outro decantador de 200 litros ali dentro, nem outra bombona, por causa da altura, gente? Aí eu falei, bom, vou fazer um decantador primário, né? Externo. Então, olha só, gente. Aqui, ó. O que que eu fiz? Peguei uma bombona aqui, ó. Um galão, né? De 25 litros. E fiz tudo esse trabalho aqui, gente, ó. Eu isolei todas as tubulações, tá? Ó. Isolei todas as tubulações, tá? Ó. E fiz uns furos bem justinhos, entenderam? Ó. Tá? Com as furações na tubulação, que nem o outro, ó. Tudo vedado certinho, ó. Tá? E aquele cara lá embaixo, ó. Tá vendo? Que vai rodar e vai centralizar a sujeira pra ir no funil. Entenderam, gente? Fiz esse furo aqui, aí depois eu coloco a peça aqui, né? Então, ele ficou assim, ó. Tá? Um decantador muito mais diferente, gente. Do que, né? A gente tá acostumado aí. Entendeu? Não vi essa ideia, né? Na internet ainda. Entendeu? Vou ler aí porque é necessidade. Porque eu vou deixar ele pular de fora. Não no sol. Porque eu vou ter que fazer isolamento térmico dele também. Então, eu tô mostrando agora, pra depois não dificultar nas... né? Se alguém quiser saber como que ele é feito. Eu já tô mostrando todos os detalhes, gente. Porque não dá pra fazer passo a passo. Faz o furo, né? Em X, né? Que tem a peça aqui em X, ó. Coloca as tubulações, né? Eu só aumentei essa lateral porque eu junto dois, não só, né? Aqui o certo seria eu colocar uma em um quarto, né? Porque o problema é da distância aqui que deu problema, viu, gente? Mas eu acho que não vai rodar muita água, não. Porque eu vou deixar uma caída aqui, ó. Então, a própria pressão que vai sair aqui vai puxar. Entendeu? Vai puxar a água. Aí tá. A entrada é aqui, ó. Na lateral, ó. Tudo, ó. Só que eu não tô mexendo nele, gente. Porque ele tá em pézinho de um jeito aqui pra não cair. Tá? Então, acontece, ó. A água vai vir por aqui, ó. Entra ali. Roda. Sai por aqui, ó. A sujeira. Então, acontece. Se eu quiser fazer um dreno pra retirar, fazer limpeza dos dejetos sólidos, vou fazer só aqui dentro. Só aqui dentro, ó. 25 litros. E aqui é 6 segundos de água que sai. Que a bombinha puxa, gente. Já sai muito dejeto. Entenderam? Então, a vantagem de um decantador desse modelo assim, é bom por causa disso. Porque ele tira mesmo, gente. Ele tira mesmo. Se você estiver assim com curiosidade, dá uma olhada nos outros vídeos. A eficiência que ele tem aí. Tá? Então, daqui, ó. Eu venho aqui, ó. Tá? Ele sai daqui de embaixo, né? Então, eu venho aqui e vou só sacar aqui, ó. Tirar a sujeira aqui nesse cara. Entendeu? Eu não coloquei um de 50 ali, porque não tem necessidade. Tá? Depois eu vou instalar a bomba aqui também. Vou deixar também ele automático. Entendeu, gente? Porque o outro lá, eu não tava deixando automático. Eu tinha aquela obrigação de ficar tirando todo dia, à noite de manhã, à noite de manhã. Eu não poderia sair. Agora não. Eu posso ficar tranquilo aqui. Sem mexer nele, ele tá trabalhando automaticamente lá. Sossegadinho. Entenderam, gente? Então, tá aí, ó. Upgrade também no decantador primário. Externo. Tá, gente? Sem aquela bombona. Tá ok? Se vocês gostaram, dá um like aí. Entendeu? Comenta, hein? Tá? E se inscreva no meu canal, que eu vou começar a instalar aquilo lá. Tá? Agora eu vou fazer a tampa. Já chegou os forros aqui, ó. Né? Pode fazer a tampa, que tem que ser térmica, né, gente? Infelizmente, não pode ter lâmina d'água à exposição do tempo. Né? Pode ser ele frio ou calor. A temperatura que tiver lá dentro tem que ser independente da temperatura que tiver aqui fora. Entendeu, gente? Esse é o intuito desse dispositivo. Tá bom? Então, frio ou calor, ele vai funcionar. Beleza? Se inscreve no canal, gente. Dá uma força aí, tá? Eu não sei... Eu não mandei pro André Maltieri. Né? Pra ele postar lá também. Mas ele tá muito ocupado, rapaz. Tá trabalhando demais. Falou, gente? Ok? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.